Fala galera, Maia Plenara com mais um vídeo, vamos dar continuidade aqui a nossa série então de SnowRunner Onde eu vou estar fazendo uma missão agora, aqui no hotel, vamos descobrir qual é a tarefa ali que nós vamos ter que estar fazendo É aqui, o hotel se quer aqui ó, vamos ver o que está acontecendo aí e vamos estar realizando essa tarefa Bora, vamos lá, vamos ver o que a gente tem que estar buscando Ih, implemento lonado, onde é que está esse implemento lonado? Vamos ver aqui qual é a missão Hum, o implemento lonado está lá no alto, vamos ver qual é a nossa rota melhor aqui, não é muito longe pessoal Vamos ver aqui Eu acho que a gente pode vir por aqui ó pessoal, acho que vai ser mais perto ó Vai ser mais perto do que... Ter que vir por aqui eu acho Ah pessoal, mas nós temos um problema, nós não vamos conseguir chegar até lá por aqui ó Porque aqui tem pedras no meio do caminho Então, descarta, a gente vai ter que vir por aqui mesmo Vamos lá então, pegando esse implemento no lonado, a gente vai ter que dar uma volta pessoal Mas, fazer o que? Porque... Eita, bati no carro do cliente aí ó Bati no carro do cliente aí, foi mal aí A empresa paga, fica tranquilo, fica de boa, liga lá pra empresa que a empresa paga A gente podia ir reto ali que seria mais perto Mas, como a estrada está fechada por um bloqueio A gente vai ter que consertar aquele bloqueio Mas, vamos... Vamos para aquele segundo caminho ali que eu marquei Eu acho que vai dar bom Fica então no timelapse Fica então no timelapse Fica então no timelapse Chegamos aqui pessoal, para pegar o nosso implemento lonado Que é o que a gente vai levar lá para o hotel Então, vamos dar uma ré ali, engatar no caminhão E vamos levar ele aí ali Eu acho que vai ser uma tarefa fácil, não acho que vai ser uma tarefa difícil Eita, acabei batendo aqui na parada Aí foi, vamos arrastar ela agora Eu acho que vai dar bom pessoal Acho que vai ser fácil essa missão aqui Nós não vamos ter dificuldade para transportar essa carga aí até lá Vamos ver o que acontece Passar com toda a calma para ela não tombar lá Vamos voltar pelo mesmo caminho que a gente fez Poderia fazer um caminho mais curto ali pessoal Mas a estrada está fechada E a gente vai liberar ela na próxima missão E a gente libera ela Mas até lá Vamos pegar os atalhos aí que o jogo nos oferece Então, vamos lá o caminhãozinho ficou pesado tá puxando em primeira marcha mas vai que vai o caminhão é forte, o caminhão é bruto é o melhor caminhãozinho que a gente tem até o momento é o único caminhão que tem aí o AWD e o bloqueio de diferencial ativos que a gente pode estar ativando e desativando aí no caminhão isso é muito bom temos que chegar logo no nível 6 para nós estarmos liberando o guindaste onde nós estarmos liberando o guindaste a gente vai poder fazer muita missão diferenciada se você chegou no canal através desse vídeo não deixe de se inscrever é muito importante a inscrição de vocês para o crescimento do canal isso me faz vontade de fazer mais vídeos para vocês todos os dias tem vídeo novo de SnowRunner todos os dias está sendo postado vídeo novo de SnowRunner de missões, de tarefa de ajuda, de dica então se vocês querem ficar por dentro aí de tudo que acontece com o SnowRunner se inscreva no canal ative o sininho das notificações e comentem aí o que vocês querem ver que tipo de missão, que tipo de ajuda coloque aí pessoal participei do canal o canal é de vocês o seu canal SnowRunner é aqui vai ser o novo slogan do canal seu canal SnowRunner esse parro aqui vai ser o novo é um pouquinho difícil do canal passar aqui a água está bem em cima aqui o barro está bem solto mais devagarzinho ele vai e aí e aí e aí A lama está bem fundo aqui, hein? E isso que esse caminhão ainda não tem pneu para barro, hein? A hora que nós botarmos um pneuzinho nele para barro, Deus o livre, esse caminhão vai ficar bom demais. Esse caminhão está fazendo um acúmulo de barro na frente, que é o que está prejudicando a passagem dele ali, ó. Mas ele vai, só indo de ladinho aqui, ó. Aí ele passa, ó. Nossa, o buraco que cavocou ali no meio. Vamos subir aqui, ó. A gente subir aqui, ele já sai, quer ver? Só subir aqui, ó. Caraca, o caminhão não chega nunca lá na beirada, mano. Está cada vez mais longe. É, mas o caminhão não se rendeu, hein? O caminhão passou. Aí, ó. O caminhão passou, não se rendeu. Por cima do mato mesmo aqui, que tem menos barro. Vamos lá, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para estar ajudando o crescimento do canal. E fortalecer o canal com o seu like, com a sua inscrição. Então, participe aí com o comentário. Todos os dias tem vídeo novo de SnowRunner, hein? Quero ver vocês participando aí. Estamos chegando já aqui no hotel, então, para fazer a entrega do nosso implemento lonado, né? Foi bem tranquilo. Não tivemos dificuldade. Só fomos lá, pegamos a carga, trouxemos aqui. Pá, pererê pão duro. Foi bem tranquilo. Achei que ia ser mais difícil. Olha aí, pessoal. O carro que a gente bateu chegou a sair dali. Será que é aqui, pô? Ué, cadê? Ué? Não era isso aqui, hein? Ué, o que que aconteceu, pessoal? Vamos ver se não é do outro lado ali, não temos que largar. Ué, tá pedindo para nós reiniciar a missão por quê? Aí, pô. Ué, você que tinha bugado já a parada, já. Aí, show de bola. Deixa eu estacionar o nosso caminhão aqui. Então, tá, pessoal. É isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva para estar fortalecendo. Aquele grande abraço do Maier. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.